O mais importante é o contexto deste jogo. É uma iluminatória que está em aberto, 2-1, e vamos discutir a iluminatória para o nosso estádio, perante os nossos adeptos, e isso nesse momento é o mais importante. É um 2-1, é o resultado que está em aberto, de todo não é o resultado que esperávamos. Não era o resultado que queríamos, vinhamos cá com uma mentalidade positiva para ganhar. Obviamente encontramos pela frente, como já esperávamos, uma equipa muito difícil, com jogadores com muita qualidade, um treinador também gosta de meter as equipas a jogar um bom futebol, e foi isso que aconteceu, um jogo aberto, um jogo de parada e resposta, e acho que, como já disse, não era o resultado que queríamos, mas há que dar os parabéns à equipa. Na segunda-feira temos um grande jogo, onde temos que ir a levantar a cabeça e fazer um grande jogo, acho que a equipa merece uma vitória. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.